Estamos de volta meu povo, fica ligado hein, fica ligado, olha só, nós vamos para Parintins onde o Tadeu de Souza vai trazer informações de que a situação lá ficou tranquila, ficou favorável, normalizou as coisas por lá e os camaradas que estavam na delegacia já estão sendo transferidos para o sistema prisional do município, traz ele na tela do Namira. Bom dia Luiz, bom dia você em casa, Luiz, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia acompanhando as transferências de presos para a unidade prisional de Parintins. As transferências estavam suspensas por conta das rebeliões, por conta dos casos, dos fatos que foram registrados aí em Manaus, mas como o clima já se normalizou aí na capital do estado, as transferências já estão acontecendo aqui no município de Parintins. Cinco pessoas foram transferidas neste início de semana para a unidade prisional de Parintins. Foram transferidos Ivanilso Castro Rodrigues, 19 anos, Adelton Pérez Fernandes Neto, 21 anos. Ivanilso e Adelto são suspeitos de roubo na cidade. Também foi transferido Rick Almeida Mota, 19 anos, suspeito de latrocínio. Foi ele quem atirou no frentista Kennedy Oliveira Pimentel, de 37 anos, durante um assalto a um posto de gasolina na zona sul da cidade. E Vinícius Costa Ramos, de 20 anos, e José Diogo de Souza Reis, de 42 anos. Vinícius e José Diogo são suspeitos de estupro de vulnerável. Todos já estão à disposição da justiça. Vamos continuando com as informações aqui da terceira delegacia interativa de polícia. Este homem foi preso no final de semana. Ele é suspeito de ter furtado uma moto de propriedade do jornalista Gilson Almeida. Luiz Guerreiro Pantoja, 47 anos, foi preso por uma guarnição da PM, suspeito de ter roubado de frente do curral Zeca Chibelão, do Boi Bumbá Cabrichoso, a motocicleta Yamaha, de propriedade do jornalista Gilson Almeida. O furto aconteceu neste final de semana. A polícia recebeu comunicação da cidade de Terra Santa, do Pará, segundo a qual o Luiz Guerreiro é um velho conhecido da polícia paraense, com várias entradas nas delegacias de Terra Santa e Oro Ximiná, suspeito de roubo de embarcações. Eram esses os nossos destaques aqui da terceira delegacia interativa de polícia. Volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado, Tadeu de Souza. Olha só, nós vamos rapidamente para uma denúncia que mandaram aqui no nosso WhatsApp. Coloca no A aqui, minha diretora. O Davis vai aproximar aqui. Olha só, Luiz, aqui no Cidadão C está demais. Os traficantes metem medo nos moradores e pintam o terror. Eles ficam no final da rua 112, a traficante é a Baixinha. E na rua 111 é o Marcelo Rony e a Fofa. Precisamos da polícia, por favor. Não gostaria. Você já não foi identificado, meu amigo. A Narita vai fazer o seguinte, vai mandar essa ocorrência aí para a polícia, né? Para que a gente possa ver e acompanhar esse caso aí, porque não dá, minha gente. É uma coisa que está ficando cada vez pior aqui em Manaus. Vamos aqui para... Ah! Peraí. Fique tranquilo. Faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Olha só. Um grande beijo para todo mundo que nos acompanhou pelo Facebook. Pessoal, audiência é muito importante, porque nós fazemos o programa para você amanhã. Eu volto, se assim Deus permitir. Agora traz ela para mim, a Marcela Asmar, que está hoje renovada. Acho que foi para um spa lá, teve massagem, teve limpeza facial, não sei o quê. Olha só como é que ela está aí renovada. Pelo amor de Deus. Fui para spa coisa não, foi aqui em Manaus mesmo, bem ali na Marilda, que faz um negócio lá da massagem. Pode ir lá no meu Instagram, que você vai saber qual é. Não fui para spa não, mas a gente se renova todos os dias, quando a gente acorda bem, come bem, trabalha direitinho e tem pensamentos positivos, Luiz. Não tem tempo ruim com quem vive assim. Um bom dia para você. Obrigada, Luiz. Tchau, amiga. Bom programa. Até amanhã. Beijo.